Você está construindo uma edificação, uma casa-terra, por exemplo, e você está utilizando aqui, nos pilares, o ferro 8mm. E aí falam para você assim, não, você não pode utilizar, realmente a norma não permite, será que a minha casa vai cair? E aí você tem que utilizar aqui, ó, 4 barras de 10mm ao invés de 4 barras de 8mm. E aí pessoal, você fica na dúvida, né? Por que será? O que tem de errado em utilizar aqui, ó, esta barra de 8mm em pilares? Você vai saber tudo na sequência para você. Canal Engenharia na Prática Fala pessoal do canal Engenharia na Prática, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal Engenharia na Prática. Eu sou o engenheiro civil Elber Amo e hoje mais uma vez, né, eu quero aqui falar um pouquinho dessa questão muito polêmica com relação ao ferro 8mm, né? Pode ou não pode utilizar na sua construção? Eu trouxe aqui o ano passado, um pouquinho da abordagem aqui com relação ao ferro 8mm. E lá, neste vídeo, eu deixei claro que você não pode, deixo bem claro, que você não pode utilizar o ferro 8mm ali na sua construção, nos seus pilares. Nós estamos abordando aqui, ó, pilares como esse aqui, onde eu tenha 4 ferros de 8mm. Só que neste vídeo aqui, eu vou abordar, eu vou falar de duas formas. Eu vou falar como engenheiro, respeitando a norma, que é uma obrigatoriedade dos projetos, e eu vou falar ali da prática, da funcionalidade da obra com relação a este ferro 8mm. A norma não permite que você utilize ferros de 8mm ali nos seus pilares, por exemplo, né, a partir aí, ó, 4 barras de 8mm. A norma não permite e não pode ser utilizado. Quando nós realizamos projetos, nós precisamos trabalhar com dimensões a partir de 10mm. 10mm armadura longitudinal e estribos a partir de 5mm. Supor, por exemplo, que você fez um projeto lá com o ferro, né, utilizando o ferro de 10mm no software, ok, bonitinho. E aí, na hora da execução lá, você sim vai falar, pode usar o ferro 8mm, enfim, o ferro 8mm é mais barato, não tem problema. E você utilizou o ferro 8mm nos todos os seus pilares. Aí, o que vai acontecer? Apresentou um problema, trincas, alguma patologia, até mesmo algum colapso que, por exemplo, possa acontecer. Se isso for constatado, pessoal, primeira análise que vai ser direcionada, utilizou ferro 8mm, está fora, totalmente errado, você perdeu a causa. Então, entenda bem, você engenheiro, nós engenheiros não permitimos e não podemos utilizar ferro 8mm em pilares, porque nós atrelamos responsabilidade aos projetos, ok? E se você, engenheiro, permitir que faça a utilização do ferro 8mm e der problema, você vai ser responsabilizado, porque você faz projetos fora da norma. Então, essa é a primeira avaliação que eu tenho para falar e é a avaliação que nós, engenheiros, nos enquadramos. Não utilizar ferro 8mm nas suas obras e eu não utilizo as minhas obras nos meus pilares. Agora, vamos para a prática aqui, realmente, das obras, né? Aquilo que muita gente faz e funciona. Muitos falam assim, poxa, Elber, não pode usar ferro 8 e eu utilizo treliça, né? Já escutei várias vezes isso. Bom, se você está utilizando treliças ali nos seus pilares, você está colocando a sua estrutura, a sua obra em risco, né? Já tivemos vários exemplos de colapso, porque utilizaram treliça. Então, se você partilha aí, né, dessa ideia de utilizar treliça, cuidado, você pode, né, realmente sacrificar a sua família. Então, vamos lá, pessoal. Eu conheço construtores, vários construtores, casas até de médio padrão. Inclusive, recentemente, eu queria abordar uma construção aí, só que eu não trouxe para não criar polêmica. Sim, todos os pilares dele utilizando ferro 8mm. Vai apresentar problema? Qual a sua opinião, engenheiro Elber? Pessoal, na minha opinião, dificilmente vai apresentar problemas, porque você, utilizando as amarrações ali bonitinho, estribos 5mm, os concretos, verga, contraverga, para uma casa terra ali, dificilmente vai apresentar problema utilizando o ferro 8mm. Na minha opinião, na minha opinião, de vivência de obra ali, o ferro 8mm passa, passa. Eu recomendo? Não, não recomendo que você faça isso. Agora, na prática, pessoal, funciona. Tanto é, nós já falamos isso aí, muitas vezes, um pilar concretado, né, um pilar concretado. Se você garantisse ali, que aquele pilar não sofresse esforços de tração, ou não fossem, se as vigas não transmitissem momentos, nem precisaria ter o aço dentro dos pilares, né? Exemplo disso, as colunas romanas, gregas, que não tinham o aço dentro do concreto romano. Então, se naquela, se muitas vezes um pilar passa sem aço, imagina quando você coloca o ferro 8, tá? Isso, pessoal, é uma análise prática, é uma análise funcional. Repito mais uma vez, muitos construtores utilizam o ferro 8 aí, e a construção está lá, sem trinca, sem absolutamente nada. Claro, eu vejo muito isso em casas terras. Passa, passa, na prática, funciona? Funciona. Eu sei que muita gente não tem condições, aí o aço está exorbitantemente caro, muitas pessoas não têm condição, realmente, de comprar barras, né, a barra de 10, que, claro, é mais cara, e acabam optando aí pelo ferro de 8. Então, pode dar problema? Pode. Acredito eu, pra casa terras não apresente problemas. Só que eu deixo bem claro, entenda bem, pessoal, minha opinião aqui, engenheiro Elberamo, do canal Engenharia na Prática, eu não recomendo, eu não aprovo que você utilize ferro 8 milímetros dos seus pilares. Se você fizer responsabilidade sua, o erro é seu. Faça e faça por conta própria, tá? Eu estou falando aqui como engenheiro, não pode utilizar, e eu não recomendo, até mesmo, pra segurança da sua estrutura. Funciona na prática? Funciona. Pode dar certo? Muitos utilizam? Ok. Só que você entendeu muito bem, uma explanação teórica, realidade, minha opinião, como engenheiro. E tem a realidade ali, das obras, a prática, que muitos fazem, aí utilizam, só que, mais uma vez, não recomendo que você utilize o ferro 8 milímetros, e sim, ferros a partir de 10 milímetros. Pessoal, tome cuidado, hein? Estrutura você faz uma vez só. Canal Engenharia na Prática, aqui você aprende.